TANDA PUSAADA, PULPA VIDA PUSAADA Marcelo, pésseda, pressa da pancância Marcelo, tente na pista, buscando a blog com GTA online, data de é uma história localizações, localizações viárias e você que em ação, caçando tesouros sem perder a direção no colto na frágio, a grana é o que retrai com esse canal a diversão não tem fim, brother se curtiu a vibe, então deixa o like pra mim Marcelo, tag no comando é nessa que eu vi, compartilha esse vídeo É só dar aquele play Acompanhe essa jornada Que não vai te percepcionar Você quer novidade Seu seu perfeito GTA online Marcelo Carte ao rei No total dos convicantes Ele sabe onde é A bandia mais carregada Até o tempo Mauro na praia Todo secreto Na favela Eu te amo Olhaos curiosos Marcelo do Rex 7 Na rama dos dedos Na rama dos dedos No canal do Marcelo Que eu vou te falar Ele dá os vídeos no Gmail Mas localizações diárias Não vai ter em são Ele pede pra se inscrever Tá ligado Deixa o link Com a tia da bomba O ponte tá formado É só alegria Confridação da favela Todo dia E maquié pra barro Tá muito pesado Marcelo aqui no microfone Representando a alma quebrada Ele joga o jogo Domina a cena Mostra as manhas no GTA Deixa a galera serena E te amo E me fala Uma vida pesada Com a tia do casaco E me fala Procela Não pede na pista Buscando a blog E no GTA online E na tia É uma história Localizações localizações viárias eu estou sempre em ação, caçando tesouros sem perder a direção, no volto na praja, o grande é o que me atrai, com esse canal a diversão não tem fim brother, se quente uma vibe, tu deixa um like pra mim, Marcelo Tech no comando, nessa que eu vi, compartilha esse vídeo, é só daquele play, acompanha essa jornada que não vai te percepcionar. Música Legendas por TIAGO ANDERSON